A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 22 versículos 34 a 40 Naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração com toda a tua alma e todo o teu entendimento Esse é o primeiro e o maior mandamento O segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos Querido irmão, querida irmã Havia uma multiplicação terrível de mandamentos, prescrições, proibições Somavam em torno de 613 Além dos dez mandamentos originários, foram multiplicando uma série de coisas E os rabinos tinham as suas escolas Alguém achava que o mais importante era o dia de sábado O outro que era mais importante, uma outra coisa e daí por diante Então, para saber e para provocar, porque dá a impressão de que a pergunta feita a Jesus Tinha essas duas finalidades Mas no fundo queriam que ele caísse numa armadilha Afinal de contas, qual é o maior mandamento da lei? Nosso Senhor, de forma muito inteligente Fala do primeiro mandamento Põe o outro como semelhante a ele O amor ao próximo Na realidade, ele devolve a responsabilidade Às pessoas que tinham feito a pergunta Quem participa da Santa Missa deste domingo Vai encontrar uma preciosa leitura Que é do livro do Êxodo, no capítulo 22 Que nos aponta esta responsabilidade do amor ao próximo Se eu quero bem a Deus Se eu escolho a sua palavra Se eu quero viver a sua vontade É necessário vivê-la totalmente O que agrada mais a Deus é que nós amemos o nosso próximo É a forma de mostrar que nós queremos seguir a vontade de Deus Que esse querer de Deus é a alegria de nossa alma Amá-lo é fazer a sua vontade E fazer a sua vontade em primeiro lugar É amar de verdade o nosso próximo É palavra de vida eterna Amá-lo é fazer a sua vontade Amá-lo é fazer a sua vontade